2,1... Acabou lá o vídeo lá de... Acabou antes que eu explicasse dos 100 segundos, dos 100 km por hora, mas voltando então, o veículo a 100 km por hora, ele já atinge em segundos 2,7 metros por segundo, entendem? Então, assim ó, é uma... Ah, não é muito, mas é, pessoal, se vocês estudarem um pouco física, vocês vão ver o poder que o corpo de vocês ganha sendo projetado em uma velocidade de 2,7 metros por segundo, pledindo para o veículo que venha sentindo o contrário ou alguma coisa que esteja estática, o teu peso vai multiplicar 10 vezes, é só você ver as fórmulas de física, sabe? Então, pessoas, a vida de vocês é valiosa demais, ou seja, ó, a cada 60 segundos, que eu estava retratando lá, fizeram agora a conta aqui na calculadora, 2,7 metros por segundo, a cada 60 segundos, vocês vão rodar um metro, um quilômetro e 600, é bastante já, pessoas, se você acelerar um pouco, se você acelerar 200 quilômetros por hora, vai dobrar, vai diminuir pela metade, mas vocês não vão conseguir voltar no tempo, vocês não vão conseguir voltar no tempo, o tempo é imutável, vocês, se vocês saírem em tal horário, vocês têm que chegar em tal horário, então, vocês não adiantam querer, não adianta querer tentar alterar as coisas, as coisas são como são, não tem que ter alterado o destino de vocês, como esse cidadão que vai empurrar em faixa dupla também, novamente, MLM 2542, é mais um imprudente, então, pessoas, a vida de vocês é única e valiosa, vocês têm que estar gratos por respirarem, por terem uma vida repleta de saúde, quem tem a vida repleta de saúde, então, pessoas, a vida aí é curta demais, sendo que um terço, você, você, você acaba dormindo, é um terço que você dorme na vida, ou seja, oito horas, você tira dormindo, eu, às vezes, durmo dez, até dez horas, eu, é errado, mas, eu, eu, às vezes, eu, é errado, assim, a parte, eu tô tentando me policiar pra dormir umas sete horas, mas, como eu tava falando pra vocês aí, o tema era anime, evoluiu pra, pra trânsito, né, eu sei, pessoas, é, a geração hoje tá, a cultura, eu não sei se tá diminuindo em vários aspectos, mas, vamos, vamos respeitar o, vamos respeitar o, o vizinho, vamos respeitar o, o seu, o seu, o seu, o seu ser humano, do seu, do seu lado, né, vamos, vamos respeitar a vida, né, num acidente de trânsito, você pode ferir outras pessoas, você pode matar outras pessoas, destruir, laços, gigantescos, então, você não, como eu falei, você não pode voltar ao tempo, não pode, não pode, não sei que você, esteja a paro, e, 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 a gente só de pontuar para B, e fazer navegação, não para o passado, para o futuro, você ficará preso no futuro, né, se eu não me engano, é assim que funciona, mas, já que, já que estamos falando um pouco de física agora, a velocidade da luz, ela é a mais rápida que existe no universo, né, existe, tem uma matéria que foi publicada no Yahoo, que eles descobriram a NASA, descobriam a nave lá, que vai se projetar mais rápido que a velocidade da luz, na verdade, não é assim, as pessoas que publicaram a matéria, publicaram de forma errônea, porque a velocidade da luz é o limite, é o limite das três dimensões físicas, e a quarta que é o tempo, né, mas não é física, é o limite do universo, é 300 mil quilômetros por segundo, esse é o limite do universo, ninguém viaja mais rápido que isso, então, a nave que eles fizeram, é com aquela tecnologia que eu falei, que ele queria uma molha ao arpe, o tecido da malha do universo, e acaba você ultrapassando a velocidade da luz, mas não é ao pé da letra a frase, na verdade, você traz os objetos para você, porque o universo é uma malha, você, a aeronave está ali deformando o espaço-tempo, ou seja, vocês vão ter que pesquisar mais, se vocês quiserem saber mais, é como se existisse uma toalha, duas tampas, se tivesse uma mesa, uma toalha de mesa, e duas tampas estivessem uma distante da outra, e se tivesse no meio delas, uma nave, uma nave não, um objeto que simbolaria uma nave, e no objeto A, tampa A, é o planeta Terra, e até o ponto B, que era outro planeta, que é o nosso ciclo, é o ponto B, existe, entre esses pontos e a nave, depois da nave, existe um buraco de minhoca, então existe um buraco de minhoca, se o planeta não estiver muito distante, mas vamos tirar o buraco de minhoca, vamos fazer de conta que existe um planeta perto, ou vamos colocar o buraco de minhoca, eles navegam pela garganta de buraco de minhoca, adentram no, se o buraco de minhoca estiver muito longe, terá que puxar o buraco de minhoca até ele, porque terá lá a malha do buraco de minhoca até eles, ou seja, depende do observador ali, não dá para saber quem está se movendo, se é o universo, uma aeronave, na verdade ali, quem está se movendo é o universo, está sendo manipulado, porque o universo é repleto de várias dimensões, só que as outras são muito pequeninas, são muito pequenas as outras dimensões, não são consideráveis, pelo menos para seres de nossa dimensão, seres tridimensionais, então o que eu estava falando, é, gostado, então é, eu estava falando que é uma matéria da Yahu, que foi Erronia, na verdade foi usada essa tecnologia, a Wipe, que traz os objetos até, mas as coordenadas, na área da nave tem que ser perfeita também, só para vocês deduzirem, e, falando um pouco de física, tem a estrela mais perto do nosso planeta, a estrela Antares, ela está 4,5 anos-luz, se eu não me engano, é isso, ou 5 anos-luz, ou seja, 5 anos-luz, né, agora eu não sei exatamente isso aqui, não sei, essa matéria provavelmente não, a matéria é, explosiva, a matéria é, não sei, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.